O petróleo paga o preço das crises internacionais e da deterioração das perspetivas de crescimento da economia mundial. A cotação recuou esta sexta-feira para mínimos de dois anos. Em Londres, o barril de Brent ronda os 90 dólares. A sessão foi negra também para as bolsas. A praça de Frankfurt foi a mais penalizada, com uma queda de 2,4%. Temos uma série de crises e o DAX caiu para mínimos de um ano. Temos os radicais do Estado Islâmico, o vírus ébola, o conflito Rússia-Ucrânia e, claro, a fraca situação económica com indícios deflacionistas na zona euro, defende o analista Robert Alvar. Tal como a bolsa de Frankfurt, o índice Londrina, o Futsi, terminou de em mínimos de um ano, Moscova fundou mais 2% e Lisboa, no conjunto da semana, perdeu cerca de 6%.